O Caranga é o melhor amigo do menino caranguejo. Sua primeira aparição foi no projeto Desenho Animado Ambiental. Nesta época, seu desenho não era como o de hoje. Fiz algumas alterações de seu estilo, deixando mais arredondado, dando maior destaque às suas expressões faciais. Na revista em quadrinho A Garra, apresentamos essa nova aparência do Caranga. O Caranga começou a ter uma forte presença nas tirinhas diárias publicadas desde 2008 pelo jornal A Notícia de Joinville. Nas tirinhas ele já passou por grandes aventuras, fez novas amizades e conheceu a Vivi, uma caranguejinha esperta, divertida e bem amorosa. O Caranga também está presente nas TVs do ônibus de Joinville e Santa Catarina, com dicas de meio ambiente, dicas de saúde e dicas de segurança. Ele adora bolo de cenoura, tomar banho de lama, porém o que mais incomoda de verdade é a poluição do manguezal, causada pelos seres humanos. Para mim, o Caranga é representante do manguezal. Ele é a voz do mangue, pois ele está sempre interrogando e denunciando os males causados pelos humanos, por meio da poluição e da devastação dos manguezais. Para muitos, o manguezal é considerado um lugar feio, fedido, cheio de lixo e de mosquitos, um lugar negativo aos olhos humanos. Mas para a vida marinha, o manguezal é um ambiente de grande importância para sua sobrevivência. Precisamos respeitar e preservar a vida dos manguezais. Queríamos transmitir na animação uma reflexão sobre a presença da figura humana e de seu impacto ambiental no manguezal. O projeto teve início em julho de 2011. A ideia, desde o começo, foi apresentar uma animação com o Caranga, pelo fato de ele já estar presente nas tirinhas do jornal e também nas animações das TVs dos ônibus. Resolvemos, então, abrir seus horizontes por meio de um curta-metragem de cinco minutos. Foi desenvolvido um roteiro, depois o storyboard da animação e as artes-conceito dos personagens e dos cenários. Enviamos o projeto para o edital de apoio às artes de Joinville, o SINDEC. Foi uma grande felicidade ter o nosso projeto aprovado. Receber este incentivo municipal foi, com certeza, uma grande responsabilidade para nós. Nossa missão foi, sem dúvida nenhuma, reverter este incentivo para a comunidade de Joinville e de todo o Brasil. O processo seguinte foi reunir uma equipe criativa e talentosa, capaz de abraçar o projeto e valorizar o trabalho em equipe. São eles, Fabiano de Bortoli, animação, Angélica Bottini, animação e ilustração, Vitória Uada, ilustração e desenho, Carlos Justino, ilustração do material gráfico da animação, Alexandre Feitosa, ilustração e desenho, Viviane Cris Mendes, direção de áudio e direção financeira do projeto, e Chicolan, na direção geral. Com a equipe reunida, demos início à produção, e com o storyboard pronto, realizamos primeiro as falas dos personagens. Chicolan ficou encarregado da voz do Caranga. Fabiano de Bortoli fez a voz do Urublu. Angélica Bottini fez a voz da Tartaruguinha. E nossa convidada especial, Angela Ínigo, fez a voz da Tartaruga-mãe. Com as vozes prontas, montamos o Animatic. Animatic é a junção do storyboard com os diálogos, apresentado em formato de vídeo. Ele nos ajudou a organizar o time e todas as cenas da animação. Desenvolvemos primeiro todos os desenhos, não só dos personagens, mas dos cenários também, utilizando lápis e papel. Depois, digitalizamos e vetorizamos todas as imagens para formar uma biblioteca para cada personagem e para os cenários. Meu nome é Alexandre, eu, nesse projeto de animação, eu trabalhei em quase toda a parte do processo. Só não trabalhei na parte de gravação de vozes do personagem. O processo é quase igual ao dos quadrinhos que a gente vem trabalhando aqui já. Storyboard, desenhos, vetorização e pintura. Dá vida ao personagem foi o mais desafiador para mim, né? E quando você vê ele se movimentando e dando vida ao personagem, é isso, é fenomenal. A capa do DVD, ela foi produzida por uma equipe, né? O desenhista, o arte finalista e o colorista. E o conceito dela, ela tenta retratar em uma imagem só o conteúdo do DVD. E a capa, ela retrata o momento em onde o caranga e a mãe do caranguejo, eles se deparam com uma parte do manguezal que eles não conheciam. Está toda poluída devido às ações do ser humano. E aí a gente tenta retratar nesse cartaz uns opostos, né? O belo da natureza, a parte bela que não é tocada pelo ser humano, né? Que daí está representado no cartaz ali pelo céu colorido, pela água que reflete a água limpa, né? E ao mesmo tempo a gente retrata daí a poluição, né? O lixo no mangue escorrendo para a água suja. E a gente tenta unir esses dois opostos, né? De forma que fique com um resultado mais uniforme e principalmente atraente ao público infantil. Quando eu cheguei aqui eu não tinha muita experiência com animação nem com os programas usados. Então o meu teste foi aquele cenário do mangue poluído. Que representa a poluição e a tristeza do mangue. Tem aquelas árvores com cara de triste e tal. Foi um cenário bem difícil de fazer. Mas só que no final eu fiquei feliz. Eu achei que ficou um bom resultado. E é muito gratificante ver o resultado. As crianças dando risada, do chuchururu, minha priminha dançando, a abertura é muito legal. A animação é desenvolvida com os desenhos finalizados, como por exemplo a Biblioteca do Caranga. Que são vários desenhos que juntos compõem uma situação. O animador utiliza o storyboard como guia, buscando sempre dar vida a cada cena. Olá, eu me chamo Angélica. Eu estou participando da animação do Caranga. Primeiramente ajudando a fazer a dublagem da voz da tataruguinha. Mamãe, eu tinha! Eu fui no salão. Após a dublagem, que foi a primeira etapa, a minha função foi vetorizar os carangas e fazer uma pré-animação dele. Como pode ver aqui, tem uma sequência dele, que é o Caranga com Guipu. Foi uma sequência que eu me diverti muito. O que eu tenho a dizer, em geral, a experiência foi muito boa trabalhar. Porque tivemos experiências muito boas. A de dublar foi sensacional. E o mesmo também, observar o crescimento pessoal e profissional que cada um obteve na animação. E a importância do trabalho em equipe, o que cada um fez, a cada função ajudou a enriquecer cada vez mais a animação. E o resultado está sendo muito bom. Está extraordinário. Além daquilo que eu esperava, sinceramente. Então, muito obrigada. O personagem Caranga, ele possui um forte apelo infantil, na minha opinião. Ele possui reverência, ele é atrapalhado, ele é engraçado, ele é esperto. Ou seja, eu acho todas as características que um personagem de desenho animado tem para conquistar as crianças. Porém, ele tem também, nas entrelinhas, essa preocupação de passar uma mensagem educativa para as crianças. No caso, um assunto que está tão em alta hoje em dia, que é o meio ambiente. Depois da animação, temos a etapa do áudio, com a edição dos efeitos e da trilha sonora. Bem, eu ajudei na elaboração para o projeto do SINDEC. Também ajudei na elaboração do roteiro. Mas o principal foi fazer a captação e edição do áudio para a animação do Caranga. Bem, como é que foi o meu trabalho? Através do roteiro e do storyboard, eu pude criar um mapa dos efeitos sonores e das trilhas sonoras. Lembrando, todas elas foram utilizadas sob a licença Criativa e Comos. Trabalhar com animação é uma grande oportunidade para voltar a trabalhar com áudio, que é uma coisa que eu gosto muito. O lançamento oficial da animação foi no dia 14 de fevereiro de 2012, na Escola Professor Reinaldo Pedro de França, no Morro do Amaral, em Joinville. Bairro este que é referência no universo do menino caranguejo e do caranga. Opa, está na hora de trabalhar! Opa, está na hora de trabalhar! Todas as escolas municipais de Joinville receberam uma cópia da animação em DVD para o acervo de suas bibliotecas. É isso aí, pessoal! Obrigado por assistir a esse making of e fiquem ligados nas próximas aventuras do Caranga! Obrigado por assistir a esse making of e fiquem ligados! Obrigado por assistir a esse making of e fiquem ligados! Obrigado por assistir a esse making of e fiquem ligados!